Os brasileiros foram surpreendidos com mais um aumento no preço dos combustíveis. Mas, o que isso representa para aquelas pessoas que precisam abastecer quase todos os dias? Esse aumento pesa no bolso do consumidor e aumenta muito a diferença para a gente. A gente está acostumado já com um certo valor. No final do mês, você vai fazer o orçamento e já está com um aumento bem maior. Chega no final do mês? No final do mês você já está todo descontrolado. É horrível, porque ficou caro demais para o consumidor, principalmente para o pobre. Para quem tem uma renda pouca, ele vai poder andar de pé, porque não tem condição. Eu achei ruim, porque a gente roda o dia todo trabalhando e no final do mês isso faz muita falta. Pesa no bolso quando chega? Pesa bastante no bolso. É um absurdo, muito caro. O que isso representa para você no seu bolso no final do mês? Com certeza é um aumento muito grande. Com certeza vai pesar no nosso bolso no final do mês. Como a gente pôde perceber, ninguém ficou satisfeito com o aumento dos combustíveis. Mas, também não é para menos. Tudo que pesa no bolso do contribuinte é um motivo de reclamação. Em alguns postos de combustíveis da cidade, o litro de gasolina custa em média R$ 3,19, o óleo diesel R$ 2,45 e o álcool também R$ 2,45. Com imagens de Maicon Lopes, Lady Vieira para o Canal do Povo. Obrigado. Com imagens de Moisés.